É a Rede Vida na Assembleia do Regional Leste 2 da CNBB. Eu converso agora com Dom Paulo Francisco, que é o Bispo de Uberlândia. Dom Paulo, lá na sua região, a questão do agronegócio traz também alguns desafios, não é isso? Certamente. A cidade, todo município, depende muito do agronegócio. E de forma que o problema em relação à ecologia é do uso inadequado de agrotóxicos. Porque muitas vezes o agrotóxico é espalhado até por avião e nas proximidades das fontes e dos rios. Então isso pode gerar problema. E bem como também esses produtos tóxicos, eles contaminam depois o subsolo, onde se encontra a água. Há lugares lá em todo o município em que o lençol freático está a dois metros. Se você faz um pequeno buraco, já começa a água a subir. Então esse é um grande risco. E é preciso que se tome consciência desses riscos e procurar realmente aquelas soluções. Não vamos destruir tudo, mas procurar realmente caminhos que correspondam à dignidade do ser humano, que respeite a vida do ser humano e toda a vida, afinal. Muito obrigada. Eu conversei com o Dom Paulo Francisco, que é o bispo de Uberlândia. É rede de vida na cobertura da Assembleia do Regional Leste 2 da CNBB. Música